Transar no casamento, bem difícil acontecer, não é assim, meu irmão, assim, quando casou, logo que casa, aí é top, porque é recém-casado, mas recém-casado, moleque, a rola chega fica com o cabelo desse tamanho aqui, ó, eu recém-casado, fui instalar a máquina, instalei a máquina, minha mulher pirou, você instalar a máquina, sozinho, eu, sozinho, vou botar pra mexer essa porra, aí a máquina começou, choque, 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 ela olhando, choque, 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 e eu atrás, choque, 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 transei na máquina, passou três anos de casamento, ela foi na máquina dar uma olhada, eu cheguei atrás e ela, não encorta essa rola murcha em mim não, não é hoje o dia, o dia é sexta-feira, se se comportar,